Como armazenar algas marinhas desidratadas? Tem que ficar na temperatura ambiente ou devem ser refrigeradas na geladeira. Será que pode congelar para durar mais tempo? Neste vídeo, explicamos as melhores formas de guardar algas marinhas desidratadas para evitar que estrague ou move. Algas marinhas secas ou desidratadas são alimentos consumidos há milênios no Japão, China e Coreia. No Brasil, consome-se mais a variedade noriuzada nas comidas japonesas, mas elas podem ser consumidas de diversas maneiras, inclusive em torta e em sucos. Como armazenar algas marinhas desidratadas? As algas marinhas podem ser deixadas na temperatura ambiente, local seco e fresco como a dispensa. Estando fechada ou em vidro hermético, as algas marinhas desidratadas podem durar até quatro meses sem ficar ruim na temperatura ambiente. Caso queira aumentar um pouco o tempo de conservação, você pode colocar as algas marinhas dentro do pote hermético na geladeira. Refrigeradas elas duram até seis meses e diminui o risco de mofo. Pode congelar algas marinhas desidratadas? Caso tenha comprado muita quantidade, você pode sim congelar as algas desidratadas em um pote com tampa ou saco Ziploc para congelamento. Elas permanecem durinhas e podem ser usadas nos pratos depois. Quem preferir pode colocar no forno com azeite e sal por uns cinco minutos e fazer chips. No freezer as algas marinhas desidratadas podem durar indefinidamente, mas vai perdendo suas propriedades com o tempo. Como saber que estragou? Verifique os aspectos da alga, textura e sabor, normalmente desidratada ela não estraga. Quando começa a deteriorar ela vai ficando com uma cor meio amarelada ou marrom, além de perder o sabor. Se onde você mora for muito úmido, pode aparecer mofo, por isso tenha cuidado. Notando algum corpo estranho, não coma de jeito nenhum, pois mofo é perigoso para a saúde. Descarte.